Carinha, não apareceu nada lá não, o que eu faço? Estamos ao vivo. 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 Ah, que bom. Então, eu queria dar boa noite, o pessoal já está chegando. Essa é a nossa primeira live. Eu queria começar me apresentando para vocês, mas eu não vou me apresentar sozinha. Estão, meus convidados. Denise. Nós três estudamos juntos na escola de mar, fizemos arte e educação. Em seguida, eu me pós-graduei em arte contemporânea. E cheguei para o caminho da cerâmica, aliás, não fui eu que procurei o caminho da cerâmica, foi a cerâmica que me procurou. E hoje a gente está aqui. Então, vou passar a palavra para Denise. Por favor, Denise, sua vez. Olá, gente. Boa noite. Vou pedir a ajuda do Franklin para colocar a apresentação, por favor. Um minutinho. O Franklin também é conhecido como Canudo. Canudo, por favor. Creuzebeck também serve nessas horas. Sim. Pronto. Estou compartilhando aí, Bel. Libera a apresentação, por favor. Tá certo. Vou liberar. Ok. Ok, né? Bom, eu sou a Denise, né? Como o Bel falou, eu estudei junto com ela e com o Canudo, na Escola Guinhar. Eu sou jornalista também, foi minha primeira formação. Fiz pós na UFMTG em arte contemporânea. E depois eu fui para Guinhar, né? E sou jornalista de profissão, é o que eu faço. E também atuo com artes plásticas mais como um hobby, por enquanto. Mas tem alguns trabalhos que estão na apresentação. A apresentação caiu, tem que colocar de novo. Bel, por favor. Tá aí. Agora vai aparecer grandão, porque estava aparecendo pequenininho. Isso. Porque são trabalhos sem aquarela. Canudo, pode passar. Eu sou só falando, viu, Denise? Seus trabalhos são maravilhosos. E atualmente eu ampliei o trabalho. Então eu saí do formato A4 e A3 para ir para um formato maior, que são as paredes. Então são trabalhos... Virou pintora de parede. Virou pintora de parede. Então são trabalhos em aquarela em nanquim, só que na parede. São trabalhos feitos com pincel, então você não tem caneta. Então é um trabalho muito minucioso, né? Pode passar, Franca. Olha que coisa linda. Pode passar. Eu quero saber se eu quiser comprar, se a pessoa me vende a parede dela. A pessoa não vende a parede dela, mas você pode encomendar que eu faço um na sua parede. Ah, beleza. E vou falar sobre a Sônia Gomes. A Sônia Gomes é uma artista plástica aqui de Minas, de Caetanópolis. Ela nasceu em 1948. Caetanópolis é uma cidade que é conhecida pela indústria têxtil. Então é a cidade... Pode passar, Canudo. É a cidade, assim, da fiação Fiocruz, né? Que é uma das grandes indústrias de têxtilagem do país. A cidade também de Clara Nunes. E foi a cidade que ela nasceu. Ela trabalha muito. Ela trabalha com bordado e com tecidos e com linhas, né? E ela vem... Você começou assim, né, Denise? Você começou com bordados, não foi? Com bordados. E eu acho que é isso que é a ligação com a tradição. Porque, assim como a Sônia, também tive uma mãe que bordava. Eu acho que todo mundo teve uma mãe que bordava, uma avó que tecia, que fazia o crochê. Então, assim, isso tudo está muito ligado à questão familiar, à questão do afeto. E é essa questão familiar que a Sônia traz para as suas obras, né? Ela que é filha de um negro com uma branca. Então, ela traz a questão da têxtilagem, da coisa mais artesanal, mais rústica, talvez, da sua linhagem negra e daquele bordado português mais tradicional, digamos assim, vindo da Europa, né? E ela une tudo isso em peças, né? Se são peças... Pode passar, Fran. E ela, em peças que ela trabalha, peças físicas mesmo, né? Obras. E também em tecido e em papel, misturando técnicas, né? Misturando a pintura com o bordado, com a têxtilagem, com a escultura. É bacana o que você está falando, Denise, porque o nosso tema de hoje é justamente a arte contemporânea e a tradição. Ou seja, é a gente tentar falar um pouco do que acontece na arte hoje e se existe ou se não existe tradição, né? Tudo a partir da arte moderna, que há sempre essa procura de uma ruptura com a tradição, né? Os artistas começaram a procurar novos suportes, novos materiais, novas formas de se expressar, mas não tem como você fazer arte sem tradição. Não existe como. Você vê nesse trabalho que a tradição está exposta nele. Embora ela possa trazer o bordado, a costura, um suporte completamente diferente do que a avó dela costumava fazer, né? Ela trouxe isso da avó, da mãe, da bisavó, da tataravó. É, porque na verdade, assim, eu... Pelo menos, sim, eu acho que na arte não tem... Não tem inovação. Na verdade, são recriações. A gente pega aquilo que já foi feito anteriormente, que foi estudado, foi... E foi trabalhado, e a gente amplia o olhar para aquilo, né? Então, é uma ampliação do olhar. Traz a nossa bagagem. Exatamente. Igual ela traz a bagagem, a bagagem cultural, a bagagem social dela, né? Então, igual esse trabalho. É um trabalho em papel, né? É um mapa que ela bordou em cima. Pode passar, Fran. É, a gente também... É importante a gente lembrar a origem da palavra tradição, né? A palavra tradição vem de traditio, do latim, que quer dizer justamente passar adiante, passar para frente, levar para frente um costume, um conhecimento, um hábito, e que cria justamente a cultura de um povo, de uma região, de uma situação, né? E essa tradição, esse ato de passar adiante, ele faz parte do trabalho manual que é inerente ao ser humano. Eu acho que sim, que faz parte da nossa existência como ser cultural. Com certeza. Se a gente tivesse a capacidade de aprender e repassar esse aprendizado para frente, a gente teria terminado lá atrás. Nós só estamos aqui porque a gente consegue fazer isso. E a arte só existe a partir da observação, né? Exatamente. Desde a primeira arte, a gente só faz arte a partir da observação. O que você acha, Franklin? É o nosso meio de comunicação com o mundo, né? Eu falo muito isso. Eu estava dando aula esses dias e falando muito isso. O quanto que é importante para a gente a arte, em todas as suas linguagens, seja a música, a dança, as artes visuais, mas a arte sempre foi o nosso meio de interação com o mundo e interação social também, né? Então, a gente pega essas bagagens que a gente traz, né? A nossa tradição, a nossa cultura, remolda isso para alguma outra coisa e manda de volta. Então, a gente vai criando esse ciclo de retroalimenta. A gente consome cultura e produz cultura também, através da arte. E uma coisa bacana para falar sobre ela, né? Que ela começou na... Não que ela tenha começado, mas ela realmente se dedicou à carreira artística, mas tardiamente, porque ela foi advogada, né? Então, ela atuou no direito até 40 anos, para depois começar a fazer cursos livres na Guinhar, na UFMG, e começar a trabalhar com arte, sabe? Mesmo que ela já tinha... Mesmo que ela tenha vindo trabalhando com arte durante toda a vida dela. Tem falas dela em entrevistas, em depoimentos, que ela conta que ela mesma fazia os próprios acessórios, bordados, tecendo, e que isso tudo foi criando uma... Foi ganhando tanto espaço na vida dela, que ela deixou o direito para se tornar especificamente artista plástica. Então, isso é bem bacana, porque... Se você pensar bem que hoje as coisas acontecem de uma maneira tão rápida, né? Então, assim, a Dorotada está na faculdade com quantos anos? 16, 17 anos, né? Em que a vida é muito definida, muito cedo, na trajetória das pessoas, ela mudou, eu chamo de carreira, aos 40 anos. E foi aos 46, se eu não me engano, que ela teve a primeira exposição solo dela. Que foi aí que ela teve... Que ela rompeu realmente com o direito. A gente vê muito isso, às vezes, na arte, né? Principalmente com as pessoas que vêm dessa arte mais tradicional, que é muitas vezes chamada de cultura popular, às vezes até de forma pejorativa, porque a pessoa acaba tendo que trabalhar com outras coisas, construir uma carreira primeiro, para aí ela ter condições de desenvolver alguma linguagem, de trabalhar alguma coisa mais profundamente, né? E aí, quando ela já está estável. Porque está muito ligada a questão também sociocultural, né? Porque as pessoas precisam pagar contas, né? Tem que ser práticos na vida. Então, assim, depois que está estabelecido profissionalmente, e está seguro que não vai passar fome, e aí sim se dedica a uma carreira de expressão artística, que até então você precisa pagar suas contas, né? Então, é que... Antes da gente continuar, eu queria que o Franklin falasse um pouco dele mesmo, porque a gente acabou pulando essa parte, e o Franklin se apresentou, né? Então, para todos vocês, todos os que não me conhecem, que eu acho que não tem nenhum aqui assistindo, meu nome é Franklin Canuto, eu sou formado pela Escola Guinhara, estudei junto com essas duas belas donzelas que falam ao meu lado. Grato pela donzela. Donzela, Zé. Muito obrigada pela donzela. Eu... E logo em seguida, logo no início da faculdade, eu comecei a dar aula, né? E eu acabei cometendo o pecado que todo mundo fala para não fazer, que a gente foca em dar aula e diminuir a produção, né? E depois vem filhos e tudo mais, então, eu nem fiz a minha apresentação artística como a Denise e a Abel estão fazendo, porque a minha produção está realmente, assim, quase parada. Mas eu venho atuando como professor já há bastante tempo, na rede municipal de contagem atualmente, e a tradição, para mim, é muito importante, né? A gente acaba que, depois da faculdade, a gente teve um trabalho, uma vez, que foi muito impactante, de a gente revisitar a nossa origem, né? E fazer um trabalho sobre os nossos ancestrais. E foi aí que eu comecei a discutir algumas questões que vão culminar na artista que eu vou trazer para apresentar para vocês, né? Que é a matriz indígena, que eu vou falar um pouquinho, já que a Abel vai trazer um pouco da matriz africana, né? A Denise também já falou um pouco também da origem africana, a intervenção junto também aos colonizadores, né? Que acontece também. Acaba trazendo também mais bagagem, né? Para os artistas, mais informação aí. E eu vou falar um pouquinho também da cultura indígena daqui a pouco. Eu preciso interromper, eu preciso interromper, desculpa, a bênção, Pai de Santo, mas ele está aqui comentando que tem que botar a Maia e a Nina na apresentação como sua produção, como artista, né? É verdade. Elas atualmente são a minha produção. as obras-primas, inclusive. Então, vamos voltar aqui para a Denise para ela terminar a apresentação dela? Pode passar. Franklin? O Franklin está no momento água. No momento água, é. Então, foi o que eu falei anteriormente, né? Que ela sempre trabalhou com essa questão artesanal, né? Antes de... Eu acho que é uma questão mais de aceitação, não só dela, mas do mercado, de artista plástica, né? E esse é um dos trabalhos delas. Pode passar, Fran? Nossa, bonito esse, hein? Pois é, esse é de 2012, né? Chama Oratório, né? Em 2014, ela fez a primeira exposição dela individual, aqui em BH, chamada Objetos. E foi com essa exposição que ela conseguiu uma projeção nacional. Foi daí que ela conseguiu que uma grande galeria, né? Colocasse os trabalhos dela. Pode passar, Fran. Esse é um trabalho de 2009 e 2010, né? Que é uma técnica mista, que mistura pintura com tesselagem, com bordado, né? Pode passar. Em 2016, ela foi indicada ao Prêmio PIPO, né? E ela, com isso, alcançou uma projeção internacional e fez exposições na Alemanha, na Suíça, em Veneza também. E atualmente, ela é representada por uma galeria americana, né? Então, as pessoas podem comprar os trabalhos dela nos Estados Unidos também. Então, ela conseguiu uma projeção internacional. Ah, tipo contemporânea, tradicional, contemporânea. E que traz retorno, e que traz visibilidade para o nosso país, faz visibilidade para as nossas tradições, de uma maneira tão bonita, né? E ela viajou, assim, por várias partes do mundo, participando de exposições não só individuais, mas também coletivas, né? E atualmente, ela está em São Paulo, que é o lugar onde ela vive. Esse é um outro trabalho dela, que é o Memórias de 2004, que é um trabalho com tecidos, que a partir do momento que ela fez a primeira exposição, que ela teve uma projeção, sabe, aqui em BH, ela passou a receber muitas doações de tecidos, de linhas, né? Então, assim, para poder ampliar o trabalho dela de uma maneira, assim, que antes não tinha tanto material disponível, digamos assim, né? Bacana, Denise. Muito bacana. Ela é realmente impressionante. E pensar que ela guardou uma vida inteira de experiência para só mais tarde botar isso, para só mais tarde botar isso fisicamente, né? Muito bacana. Esse é um trabalho, né, de 2018. Pode passar, Fran? Esse é de 2016, que é um trabalho de costura, amarrações, bordados, né? E, assim, é um tipo de trabalho em madeira que representa muito a mineridade, né? Acho que isso conversa muito com todos nós. Com certeza. Ela vai pintando com a linha, né? Os traços ali que ela vai fazendo com a linha são pinceladas, né? Que ela vai transformando ali no tridimensional. Muito bacana. E essa questão das gaiolas e da madeira também tem um toque do que a gente traz, né? A gente... A live sobre ancestralidade não é hoje? Hoje é sobre tradição? Mas tem um toque do que a gente sempre guarda, da remanescência do que o nosso povo viveu, né? Tanto os índios quanto os africanos, né? E quanto mesmo o brasileiro, o primeiro brasileiro mais simples, mais pobre, mais caboclo, passou muito por essa questão, né? Das gaiolas, das madeiras, das prisões, da vida mais simples, né? Mais difícil. Pode passar, Carlu. Então, se o trabalho dela, ela trabalha com linhas que literalmente tecem, né? Que passa pela questão da oralidade, das fetas, das facionais, como o folha de reis, o congo, os reinados, né? E os materiais que se sobrepõem, que ligam, que tecem e que dão um formato tridimensionais, que é a forma de expressividade dela. Pode passar. Esse é o pendente, né? De 2016. A gente passou por um atrás, que é o pendente 1. Esse é o pendente 2, na verdade. Pode passar, Fran. O nosso querido livro do artista, né? Que a gente gosta tanto de fazer. É verdade. Eu dei aula sobre isso agora no início do ano. É tão bom. Até a garotada faz o livro de artista. Eu sempre mando. É que as pessoas nem sabem como fazer. Estão achando que é uma coisa muito complicada, né? Quando descobrem como é feito. E como é simples, na verdade, né? Como é o seu, digamos, o seu manual de expressividade, né? O seu caderno de bordo. Esse se chama Mão de Ouro, de 2008. Pode passar, Fran? Aí eu recebi uma fala dela de uma entrevista que ela fala que quando ela começou a fazer ela não pensava em ser artista nem pensava em arte. Na verdade, era só a maneira que ela tinha de se expressar. Era uma necessidade dela, né? Eu preciso me expressar de alguma forma e a forma que ela encontrou para se expressar foi por meio dos tecidos, das linhas, da tecelagem. Pode passar, Fran? Esse foi da Beralde Veneza, né? Que ela participou não como artista solo, né? Participou de uma de uma mostra com um coletivo com brasileiros. Pode passar. Esse da série Raiz e que ela fala em uma entrevista que está muito ligada à questão... Assim, a gente consegue perceber, né? que tem muito movimento e ela fala que foi no momento que ela tinha feito dança afro. Então, por isso, tem essa questão de todo esse movimento na festa. As cores, né? As cores, exato. A própria torção do tecido, né? Já traz um movimento ali nele também. com certeza. Uma dança, né? Da dança, exatamente. Que está muito marcada essa questão dela, dessa mistura do negro com branco, né? Então, sim, a questão do bordado, da tradição portuguesa, com a tecelagem, com a questão artesanal vindo da populações negras, indígenas, da dança, né? Que traz o movimento de suas peças. Bacana demais. E é isso, gente. Então, antes da gente dar seguimento à apresentação que o Franklin vai fazer da artista que ele escolheu, né? Cada um de nós, para quem está assistindo, cada um de nós escolheu um artista para falar um pouco dessa questão de arte contemporânea e tradição. E parece que é uma coisa contrária, mas justamente não é. Em arte, não é de forma alguma, né? É importante a gente lembrar um pouquinho que muita gente que fala de arte contemporânea não entende. Hoje em dia, muita gente ouve muito falar, isso é arte. Amarrar um cachorro é arte. Botar um não sei o que lá é arte, né? E que a arte não existe mais e que a arte é um tanto de coisa. Recentemente, eu recebi, tem uma exposição, recebi de um amigo, e disse, você acha que isso é arte? Uns quadros, umas pinturas, assim, com pinturas bastante obscenas. Então, tem uma discussão interminável sobre o que é arte e o que não é arte. E eu acho importante a gente colocar que isso não acontece agora, né? Contemporâneo é aquilo que vive no seu momento. A arte contemporânea, hoje, a gente pode colocar a partir dos anos, da metade, da segunda metade do século XX até agora, né? Mas, daqui a pouco, ela vai ser subdividida também, com certeza, né? Mas, se a gente pensar um pouquinho, essa arte que, que horrorou, que hoje em dia muita gente fala, nossa, isso é chocante, isso existe desde sempre, né? O franco não é fã do Caravaggio. Aham. E assim, eu acho que tem uma outra coisa, Bel, é que as pessoas confundem o que, o que elas acham esteticamente bonito, que é uma escolha que é pessoal, eu gosto de azul e você gosta de vermelho. Exato. Do que ela acha, gente? A arte é aquilo que incomoda, sabe? É aquilo que não faz refletir, é expressão de uma pessoa que não é exatamente igual a sua, que não é igual do Franca, não se expressa de uma maneira diferente. Exatamente. E nem por isso tem que ser bonita aos seus olhos. Você vê, Caravaggio já fazia, fala de Caravaggio, Franklin, que você gosta tanto dele. Falo, falo sim, mas eu ia falar que eu tava falando com a Diana esses dias, fiz até uma frasezinha de efeito, que a arte é uma natureza, a arte, ela é uma força da natureza, mas ela é uma força da natureza humana, então a gente não consegue nem colocar ela em rótulos e todo mundo que tenta falar o que é arte sempre acaba cometendo algum equívoco, porque ela faz parte da vida humana, ninguém vai conseguir definir, falar, olha, é só isso que é arte, aquilo ali não é. Toda vez que alguém tenta fazer isso, acaba incorrendo ao erro. E a Bel falou de Caravaggio, é um dos meus artistas preferidos. Enquanto você fala, eu vou colocar uma imagem aqui também. Olha o drama, olha o drama. Olha o meu som. É. É. Caravaggio. Ele traz uma ruptura muito grande com aquela arte religiosa, principalmente arte religiosa cristã, da Idade Média, que já vinha aquela representação sempre voltada com partes, com trechos bíblicos, e tinha que ser sempre aquela visão muito divina. E Caravaggio traz uma visão carnal, ele representa um dos meus quadros preferidos, chamado de São Mateus, que ele representa Jesus com uma mão escondida no canto da pintura. E ele está lá entre os bandidos jogando carpa, representando Mateus, que era um, antes de seguir Jesus, ele era um cobrador de impostos. Então, ele era o inimigo que virou cristão depois. E Caravaggio tenta mostrar isso, mostrar a carne, mostrar a pessoa, e isso criou um choque, e isso, há mais de 300 anos, o cara traz esse tipo de choque. Então, como a Bel falou, Denise falou também, a arte sempre provocando, sempre cutucando as feridas por aí. É que, sim, o bacana dele é que ele sai de uma tradição naquela época, de uma arte muito limpa, era tudo muito limpo, tudo muito perfeito, não que não seja perfeita a obra dele, mas ele traz muito o que é o ser humano, que é esse ser de conflito, esse caos que nós somos. Pois é. Por isso, esse drama todo na obra dele. O que eu achei importante a gente se alientar é que ele já chocava. quem choca hoje com pedaço de carne, com coisas desse tipo, não está fazendo uma inovação. É uma tradição já na arte, chocar. Caravaggio já chocava. Duchamp chocou botando um mictório, uma privada, vamos dizer assim, numa esposa. Fazendo uma... Choca até hoje. Choca até hoje. Choca até hoje. Então, esse negócio de que a arte contemporânea é chocante ela é um escárnio, ela é incomodativa, sempre foi assim, não é uma novidade. A novidade talvez seja a maneira de fazer. A gente tinha, no tempo das guildas, no tempo de Leonardo da Vinci, você tinha numa guilda o chefe, o principal, o mestre, e um monte de pintor. Então, tinha um que só fazia pé, um que só fazia olho, um que só fazia boca, e aí ficava lá, todos os pés eram para aquela pessoa, que eles se especializavam nisso, todos os olhos para aquela pessoa, e hoje em dia, a gente tem o copiar-colar do computador. Sim. É a mesma coisa. Então, a tradição continua tendo, você tem sempre uma especialização em pé. Hoje em dia, você tem uma especialização em copiar-colar. e a arte digital crescendo muito também, né? Então, a gente vai mudando de plataforma. Exatamente. E a arte digital é uma colagem, né? Você pega várias, várias informações de vários locais e faz uma colagem e faz uma releitura dela, transforma aquilo em outra coisa, né? E por aí vai. Igual a privada. Igual a privada. Igual o Victório. Igual o Victório. É uma releitura. É, exatamente. Eu acho até que eu tenho uma imagem do Victório aqui. É possível. Aí, né? Eu acho que tem. Aí. Falei muito dele agora nesse início de ano, choquei muitos estudantes, choquei muitas famílias. Recebi como resposta que isso é nojento, que isso é grosseiro e que isso não é arte. Você, como é, no tradicional família brasileira, você vai para o inferno. A tradição na arte, ela está muito voltada para as técnicas, para a maneira de se expressar, que a gente vai buscando novas maneiras, a ruptura vai na questão dos suportes, os novos suportes, as novas maneiras de você fazer a mesma expressão humana de sempre. É, e eu acho também que está muito na pegada da não perfeição, que se você tem os artistas antigos, clássicos, era tudo muito, muito perfeito, era a técnica acima de qualquer coisa. Mas onde está a expressividade daquela pessoa? Também, entendeu? Então, a expressividade também está na imperfeição, que é aquela pessoa. E vai muito no contexto que a pessoa está vivendo na época dela, né? A Denise falou que eu estou destruindo a família tradicional brasileira, então eu vou colocar o fogo no parquinho, que eu vim para trazer a provocação. Eu vou apresentar a artista que eu trouxe, é uma artista brasileira, ela é do Mato Grosso do Sul, o nome dela é Sol Terena, né? Terena, na verdade, não é o sobrenome dela, é o sobrenome atribuído ao povo do qual ela vem, né? E ela assume esse nome como muitos outros representantes indígenas têm o costume de fazer, é como uma forma de resistência. Eu comecei a compartilhar a minha tela aí, Bel? A Sol... Está dando o microfone aí. Você compartilhou a câmera do notebook. É a apresentação. Agora dá certo? Certinho. E aí eu trouxe até, ela é a administradora de um canal no Instagram e tem outras plataformas também, que é o Grafismo Indígena, que está lá no Instagram, quem quiser ver depois, eu estou abrindo até direto do Instagram aqui para mostrar por quê. Ela trabalha principalmente com o Grafismo Indígena, pintura corporal, tem aqui uma pintura que ela fez recentemente, numa barriga. Nossa, que linda! É, estão trabalhos muito bacanas, mas que ela não tem, eu não encontrei trabalhos dela, por exemplo, numa galeria de arte, numa exposição, nem que fosse uma exposição digital, encontrei muitas pessoas apoiando, tem até a Julia Lemert ali vestindo uma camisa, ela trabalha muito estampando camisas também, e sempre defendendo as questões indígenas. e aí a provocação que eu queria trazer é justamente nesse sentido. Ela pega uma cultura tradicional indígena, que é a da pintura corporal, que ela traz, assim, nós temos mais de 300 povos indígenas vivendo hoje no Brasil, e para cada povo a pintura vai ter significados diferentes, e vai ter representações diferentes. Então, ela vai desde uma definição de status, para definir ali em algum povo, em alguma tribo, quem que são os líderes, os conselheiros lá do cacique, o pajé, e os outros membros ali da cúpula principal, ou também para representar a pessoa que é comum da aldeia, que não é nenhum representante oficial, ela pode também ser usada para eventos, para um casamento é uma, para um velório é outra, então ela vai ter diversos usos, e para cada uso ela vai adquirindo significados diferentes, eles usam representações de padrões animais, tem as representações da pintura da onça, da onça pintada, da espinha de peixe, do cachorro... É um exemplo maravilhoso de tradição na contemporaneidade, porque ela trouxe essa tradição indígena da pintura corporal com os mesmos, inclusive, esses grafismos são os mesmos, remetem aos mesmos grafismos desde sempre, mas com toda essa novidade do Instagram, da camiseta, da tatuagem feita de outras formas, talvez menos dolorido, inclusive, muito bacana. Ela até defende a diferença da pintura corporal para a tatuagem, e eu acho que é, assim, um ponto que é chave é a transitoriedade, ela pinta isso daqui, ela usa basicamente como tradição, a tinta é pigmento natural, então ela traz o genipapo, que é o pigmento mais escuro, ela traz o urucum, que é o pigmento vermelho, ela traz o branco da argila, o cinza, ela traz o carvão, e pinta com bambu, então não tem nenhum pincel, né, a tradição ela trouxe, mas ela transporta... Ainda bem que está com o prego, né? É, e ela transporta isso de um espaço que é, muitas vezes, ritual, sagrado, de proteção, né, para trazer, para mostrar para as pessoas, então quando ela ostenta na rua, ela está trazendo, ela não está fazendo um ritual, mas ela está trazendo a cultura dela, e ela está se expondo, né, então ela está no Instagram, ela não está no museu, ela não está na galeria, e ela está na rua também, né, mostrando a cultura dela. Mas acho que a contemporânea também traz isso, né, Franklin, essa mudança da necessidade de um espaço específico para a arte. Não existe mais isso, né, do final do século passado para cá, né, o cubo branco deixou de ser uma essência às igrejas e coisas desse tipo, na arte. A gente hoje tem arte em qualquer lugar, na janela da casa de qualquer um, no jardim, na grama, no inhotim, né? É, e quem define também o que deve ir para uma galeria ou não, né? Então, assim, tem muito essa questão da discussão, e o trabalho dela é, novamente, uma ampliação do olhar. A partir do momento que ela tira esses desenhos que fazem parte de um rito que é fechado, que é fechado na cultura que é dela, e leva isso para a população de uma maneira geral, né, por meio do Instagram, e consegue capitalizar com isso, que é muito importante também. Isso também conversa muito com a exposição dos pratos rituais. Gente, eu não estou mostrando aqui porque ela está online lá no YouTube, né? Senão o negócio fica longo. Quem quiser ver, vou ficar muito feliz. Quem não viu ainda, de lá, dá-se like. Mas, nos pratos rituais, justamente, eu fiz uma coisa muito semelhante com esse trabalho dela, que é levar para um prato a simbologia, os símbolos que representam os orixás, que normalmente ficam mais em trínsito com as casas de candomblé, ocultam orixás, inclusive a umbanda, né? Mas não é uma coisa que se coloca tão abertamente assim. Hoje em dia, até bem mais, porque a mídia e a internet, tudo isso ajuda. Mas não era muito pouco tempo atrás se você mostrasse isso assim abertamente, você ia preso. Simples. Sim, porque era condenável, na verdade. E hoje em dia, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem os traficantes de Cristos, né? que atacam terreiros, por exemplo. Pois é. Então, a gente não está muito longe disso. É, mas pelo menos na Constituição o país é laico, né? Pelo menos. Só na Constituição. Ah, Flamir, o Juliano Baeta está pedindo para mandar um beijo para ele, gente. Beijo, Juliano! Beijo, Julio! Então, Franklin, você terminou a sua apresentação? Terminei, terminei. Eu queria trazer a provocação. Já trouxe, né? A gente já falou até de Constituição de Madeira. É. E de traficante de Cristo. E de traficante. Gente, a gente também não precisa ir tão longe, né? Deixa tudo meio assim, intrínseco. Mas é verdade. Mas isso acontece de verdade no Rio de Janeiro, sabe? Mas o que eu acho muito importante, eu como mulher, como equede, eu acho, e como artista, eu acho muito importante a gente nunca esquecer todas as pessoas que sofreram e que enfrentaram o mundo para a gente hoje poder estar aqui na internet falando disso abertamente. Sim. Foi muita gente que teve muita coragem, que foi muito, foi muito maior do que nós somos hoje, né? Para poder a gente hoje ter esse direito. Muita gente sofreu. E isso não pode ser tanto dos índios quanto dos negros escravizados, quanto de, mesmo de colonizadores que não concordavam com aquela maneira de fazer as coisas, né? Aqueles que aceitaram a miscigenação das raças, isso a gente não pode esquecer. Porque muita gente sofreu para a gente hoje poder estar aqui. Nós três, nós somos os três um pouquinho da representação de tudo isso, né? Sim. O pessoal não sabe, mas o pai do Franklin é negro. Ele ficou assim branquelão, mas o pai dele é negro. Eu puxei uma mãe. E eu venho também da origem de duas tribos indígenas, inclusive, de dois povos indígenas, né? Não são tribos. E a mãe da Denise era branquinha, né? A família da minha mãe é a família branca, na verdade. A família do meu pai é a família negra, então, assim, é bem representativo isso. E eu tenho um pé na senzala e um pé na Europa. Então, nós estamos aqui representando bem tudo isso, toda essa miscigenação. Essa mistura que é o brasileiro, né? A Bárbara está falando uma coisa muito importante aqui, que as pessoas têm que parar de achar que a arte é só aquilo que elas gostam. É verdade, Bárbara. Exatamente. Exatamente. Eu gosto de cada um. Exatamente. E até a minha provocação de trazer arte indígena foi até por isso também, né? Porque nesse processo de colonização, o indígena foi visto, tem aquele mito antropológico, né? Que todos nós estudamos, que ou ele é o bom selvagem ou ele é excluído. Então, o bom selvagem ele fica lá na tribo. Ele não pode chegar, ele não pode ter um Instagram para ele mostrar a pintura corporal dele. Ele não pode ir para a rua da cidade usando um cocá. Ele tem que ficar com o cocá lá na tribo. E se ele vem para cá ele veste roupa, sabe? Ele vai vestir como a gente. Então, isso é importante a gente defender esses espaços, né? E essa liberdade da arte que não exclui. Ela é ampla, ela é humana, ela está sofrendo as modificações da humanidade. Os terreiros de candomblé como espaço de resistência, nosso pai de santo fala sempre isso para a gente, que nós somos espaço de resistência. E neles também foi onde se pôde começar a manifestação da arte africana no Brasil. Foi a partir daí, porque tinha que se construir os objetos de culto, tinha que se construir tudo aquilo que eles não puderam trazer consigo. e também a influência do que os escravos tiveram que aprender em relação às artes para poder construir as artes que os senhores queriam. Construir as igrejas, construir as estátuas. Olha aí Aleijadinho, olha todas as igrejas de Ouro Preto. E a gente pode falar aqui a noite inteira sobre isso. É importante a gente lembrar que os espaços de resistência, que são os terreiros de candomblé, que são as aldeias indígenas que resistem até hoje e tantas outras, eles também puderam incentivar as artes. Sim, não só incentivar, mas assim, na manutenção da tradição. Manutenção, exatamente. Porque na... Assim, eu não sou do candomblé, não sou do terreiro, então assim, eu não frequento, mas tem toda uma série de costumes e de vestimenta, de... Sabe, a maneira como se arruma o cabelo, que coloca a faixa no cabelo, que isso é muito, vem muito de uma tradição que é muito anterior, né? Claro. Que são mantidas ali. Os alimentos, a maneira como se faz esses alimentos também, a maneira como se servem esses alimentos, então tá tudo mantido ali. Não é do candomblé, que tá sabendo direitinho, né? A gente tá falando... Foi lá ver a exposição. A gente tá falando de culturas orais, né? Exatamente. Exato, vai passando, né? Eu queria falar pra vocês um pouquinho de cerâmica, né, gente? Sim, a gente precisa... Tá faltando falar. A gente precisa... Deixa eu aqui compartilhar a minha própria tela. A gente precisa falar um pouquinho de cerâmica, né? E eu trouxe uma artista, claro, mas antes de falar dessa artista, eu queria falar pra vocês, voltando à questão da tradição e arte contemporânea, essa cerâmica é de Picasso, né? E Picasso, ele continua sendo o expoente na arte contemporânea como base, né? Como inspiração. Arte é sempre atual, né, gente? Eu não saberia nem dizer alguma coisa melhor sobre isso. Mas eu gostaria de mostrar que pouca gente sabe que Picasso trabalhou com cerâmica. Pouca gente se lembra disso, né? E eu queria falar de Picasso pra falar de tradição. Porque por mais que Picasso fosse, no tempo dele, um inovador, vamos usar uma palavra mais simples, né? Menos jargão técnico. Por mais que ele fosse um inovador, ele não tinha como fugir pra fazer cerâmica da tradição que a cerâmica tem. Não tem como fazer uma peça dessas sem você amassar o barro como ele tem que ser amassado, sem você modelar o barro como ele tem que ser modelado, sem você esperar o tempo de secagem, sem você saber as técnicas de pintura, as técnicas de queima, o biscoito, a técnica de queima de esmalte, o sobrevidrado, isso aí tudo não pode ser ignorado por Picasso pra ele poder fazer uma peça de vanguarda de cerâmica. Então, eu acho que ele é um exemplo muito importante da tradição na arte contemporânea, da tradição na arte moderna, da tradição no cubismo, na maneira que vocês quiserem, a nomenclatura que vocês quiserem colocar, mas a tradição da cerâmica é inquebrantável. É, porque ele inova não na questão da feitura, da produção da peça em si, mas do formato, na maneira como ele pinta essa peça. Exatamente, na questão vitórica e etc. Exatamente, da representação, né? Então, a inocuação dele está nesse quesito. Então, eu queria trazer isso pra gente, que eu acho que é um exemplo perfeito de arte contemporânea com tradição, né? E eu queria trazer... Ele perdeu muito na fonte da arte africana, né? Com certeza. Ele se inspira nas máscaras africanas pra começar ali a... O próprio cubismo, né? O que ele faz da imagem, né? Exatamente. Então, assim, eu queria trazer agora essa artista simpaticíssima, então, não sinhãozinha, né? Que é Socorro, Socorro Rodrigues, ela é filha de Zé Caboclo, que por sua vez estudou com o mestre Vitalino, que é um artista muito conhecido da cerâmica nordestina, pernambucana, né? Mulher, sessentona, igual a mim, né? E eu acho muito importante trazer essa singeleza do trabalho dela, porque é um trabalho também de resistência, porque no início, quando isso, esse trabalho em cerâmica começou a ser feito e começou a ter importância, só os homens podiam fazer. Esse trabalho da direita, da tela, é do mestre Vitalino, e o da esquerda, que não está muito nítido, é dela. Você vê que ela traz a tradição, ela traz a inspiração dos mestres, tanto do pai dela, Zé Caboclo, quanto do mestre Vitalino, mas ela traz a delicadeza feminina, né? Esse caminhãozinho que ainda não apareceu aí, agora vai aparecer? Apareceu. Você vê, olha o lápis aí, para mostrar o tamanho dessa peça, dessa cerâmica, né? A delicadeza de fazer isso, esse colorido, esse caminhãozinho se chama Romaria ao Padre Cícero. Então, você imagina todos esses personagens, o tamanho desse objeto, esse objeto, essa obra dela é premiada, e ela é muito atual, porque, inclusive, a irmã dela também faz trabalhos junto com ela, tem todo o caminho da tradição da cerâmica, todo o caminho da tradição, olha que coisa mais deliciosa, né? A brincadeira de quebra-panela que as crianças brinham, que é muito semelhante àquela, aquela questão mexicana, que eu não lembro o nome, alguém me ajuda? É, é Pina, Pina alguma coisa. É, eu não lembro o nome, Pinhata, exatamente. Então, é uma brincadeira que se faz no Nordeste, e ela representa isso dessa maneira delicada, dessa maneira sutil, dessa maneira feminina, mas a tradição do que ela aprendeu com o pai, e do que vem das tradições indígenas de fazer bonecos de barro para as crianças brincarem, isso é, Franklin, uma tradição indígena, olha que coisa mais simpática para a gente encerrar o nosso bate-papo. Sim, é um trabalho muito bonito, né? É um trabalho bonito de se ver, além de ser muito delicado, detalhado, porque para fazer um trabalho deste tamanho, é o nível de detalhamento que tem que fazer, que é muito incrível. e tem todas as mesmas tradições necessárias de uma cerâmica de Picasso. Sim. Não tem como a gente dizer. Novamente, uma releitura. Novamente. Então, aí, para a gente concluir, a arte contemporânea, o que se diz, o que os grandes autores dizem, que a arte contemporânea nada mais é, como você disse, que uma apropriação de todo o passado das artes para uma leitura atual. Isso aí. Falou tudo. Olha, é importante também, aqui, o nosso pai de santo está aqui participando, estou muito feliz com a participação ativa dele, e acho que é um recado para você, vou ler, Denise, ser de terreiro não é só o que frequenta, mas é todo aquele que resiste, que preserva tradições ancestrais artísticas também, ser de terreiro é ser preservacionista ancestral. Então, você é de terreiro, tá vendo? Somos de terreiro. Obrigada, minha irmã Liane, a bênção, obrigada, Thaís. Eu tenho que mandar beijo para a Diana. Tem que mandar beijo para a Diana, para a Maia, para a Nina. Beijo Maia, beijo Nina, não briguem. Não briguem. Agradecer demais a participação de todo mundo que veio. Nossa primeira live, minha primeira live, eu estou morrendo de nervoso, mas eu vi, sim, o pessoal da nossa Casa de Canoblé, nossos amigos, nossos irmãos de fé, o nosso pessoal da Guinhata, em massa ali também, fiquei contente, e eu queria falar para vocês que a nossa próxima live vai ser nessa quarta-feira às 11 da manhã com uma artista ceramista, Marlúcia Temponi, que foi minha mestre durante um bom tempo e que eu acho que ela é muito, muito para frente, muito animada, muito alegre, vocês vão adorar. É um horário complicado para muita gente, mas ela não tem disponibilidade para outro horário e nós vamos falar justamente de criatividade na arte cerâmica. E falar de criatividade não é fácil, né, gente? Olha que legal, Bel, quem não puder ver a live do dia 12 às 11 horas e será salvo no canal. É só acessar. Pronto! Está vendo? É simples assim, pode acessar, pode compartilhar o link, pode mandar para os amiguinhos. É, pode fazer tudo isso, né? Gente, obrigada por vocês aceitarem o nosso convite, obrigada por estarem participando, Ah, eu queria mostrar só para terminar. Eu fiz isso para dar de presente, mas eu queria mostrar aqui. Opa, está dando para ver? É lindíssimo. Isso aqui já tem dono. Isso é um prato. Lindo! Esse já tem dono. É minha filha Fabiana que vai ganhar esse que eu fiz para dar de presente para ela. E eu queria aproveitar para mostrar em primeira mão, nem ela não tinha visto ainda. Está dando para ver direito? Eu não estou sabendo colocar. Você está vendo, Fabiana? Ah, que legal! Vamos terminar a live com a presença preciosa das netas. Vem subindo meu colo. Descabelada. Falta uma. Puxou o pai. Ah, pronto. Olha aí. Beijo no papai para todo mundo morrer de inveja. Dá um beijo, gente. Beijo, gente. Boa noite. Até logo. Obrigada por tudo. Ô, Bicudinha, manda um beijo para a vovó e para a...